Na porta da nossa casa tinha um pouquinho de jacarela. Tem uma coleção de Rolls-Royce aqui que eu não... É isso, cara. Olha só quem apareceu, não é mesmo? Ele mesmo. E olha, eu queria aparecer pra resolver meu problema. Não pra isso, pra outras coisas, mas aí... O cara é uma garba dos cabos. Se tudo der certo, hoje eu posso voltar a ter luz no meu quarto. Não tô gostando da expectativa que você tá colocando na galera. Eu sou uma garba dos cabos, eu não sou eletricista. É, eu sei. Acontece que eu entendo um pouco. Se explodir... Não tô brincando. Se a chave estiver conectada no lugar errado, ele pode dar um impulso e pegar a chave geral lá embaixo. É isso, é por isso que você vai ficar aqui em cima. Não é por causa da explosão, é por você não precisar descer e subir as escadas. Gostei da ideia. Que aí eu morro, mas pelo menos não fico cansado. Grava aí que eu vou lá. Eu quero que você dê um grito aí. Olha lá a merda. Ligou. Não explodiu. Não tá explodido. Mas acendeu? É isso. F. É isso. Mas eu não invertei os cabos. Vou lá ligar de novo. Agora é a hora que pode explodir. Sem tester, hein? Sai daí, Ricardinho. Vai! Não explodiu. Eu não acredito que eu acabei de chegar em casa e na porta da nossa casa tinha um jacaré, mano. Um fucking jacaré. E o pior foi que a gente soltou a chanel do carro pra ela ir andando pra porta de casa e ela tá vendo cheirar o jacaré. Só que eu vim correndo, peguei ela no colo e tirei do jacaré. Tudo bem que é um jacaré pequeno, mas acho que se ele tivesse morda ele e machucava ela fácil. Que porra é essa? Que porra é essa? Não, eu corri pra pegar essa cachorra no colo. Eu acho que a gente tá sustentando ele. Porque ele tá mandando. A gente chega perto dele e para de andar. Vamos afastar pra ver se ele começa a andar. Mas olha isso. Muito bonitinho, cara. Muito filhotinho. Isso é o mais Florida possível. Pode acontecer na sua vida. Quase enfartei agora porque eu vi ela indo pra cima cheirar. E não é que o jacaré acha que ia matar ela, mas ia machucar muito. Eu dei um pique do carro muito sério pra ela pegar ela. É que a chanel começou a chorar que eu peguei ela muito rápido e ele tá andando, ó. Valeu? Ele começou a andar lá atrás, ó, pra ir embora. O filho aqui é. Andando. Ele anda tipo um cachorro, irmão, é engraçado. Ele fica mal ao tanto quando ele começa a andar, né? E vamos pra casa. Isso foi a coisa mais bizarra que aconteceu na minha vida em muito tempo. Não. Pra quem perguntou cadê o jacaré de ontem, tá lá. Voltou pro seu habitat natural, dentro do lado. Olha que coisa boa. Achei o caminho de casa. Bom, colocando as coisas aqui pra viajar, né, amor? Os bichinhos vão passar umas férias. Aí eu entrei e só esqueci como é que eu ia fazer pra sair, ó. Não sai. Ah, tá lá. Tá ali. Eu preciso ligar o carro, amor. Vocês não podem ficar aqui. Pra quem tá bem perdido, nesse momento estamos indo embora. Estamos indo pra Las Vegas. O momento que eles voam estar saindo, a gente ainda inclusive deve estar em Las Vegas. Aproveitando, se você não segue a gente, segue pra você acompanhar a viagem. Eu preciso ligar o carro, tá bom? Amor, eu preciso ligar o carro, tá bom? Tchau. Não, não, não. Tchau. 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 bagunçado, que tá com as coisas e tal a patroa tá aqui vendo as roupas, bom dia amor, e aqui é o banheiro também vendo bem, gritinho e é basicamente isso galera, vou mostrar pra vocês algumas coisas que estão acontecendo aqui na viagem gravando os takes das coisas, hoje a gente vai num dos melhores buffets que tem mano é bizarro, eu já falei, parece a fábrica de chocolate da comida, literalmente você pode comer de tudo que você quiser, o quanto você quiser, antigamente era mais barato, agora tá ficando mais caro acho que agora tá 45 dólares é, 45 e 50 pros Estados Unidos é carinho né se você converter pra real é bem caro, mas ainda assim é um preço muito acessível pra qualidade e o tanto de comida infinita que você pode ficar comendo lá no buffet, e aí eu vou mostrar os takes lá pra vocês, provavelmente do celular, porque pra não ficar levando a câmera, certos lugares aqui eles meio que encrencam e bom guys, tô aqui agora pra dar um feedback geral de como foi a viagem pra vocês estamos aqui no último dia, já arrumando as malinhas e como foi mais pra descansar, eu gravei aos poucos assim, tanto eu vivendo os momentos pra eu justamente poder aproveitar um pouco desse descanso aqui, distante de tudo, mas como eu falei eu postei bastante coisa pra vocês lá no Instagram, então é sempre bom vocês seguirem a gente lá, pra acompanhar o que ainda não tá indo pro vlog, ou a nossa vida até bem antes de sair nos vlogs, mas estamos aqui pra eu contar pra vocês como foram esses dias aqui em Vegas e o que que a gente fez o que que a gente fez, amor? então o primeiro ponto, como eu tinha falado pra vocês, essa foi a primeira vez que eu passando a experiência de ser maior de idade aqui em Vegas, porque eu já vim uma vez aqui com 21, mas tava tudo fechado, ainda tava no começo da pandemia, e dessa vez já tá praticamente tudo 100% normal aqui, a vida segue tranquila, a maioria das pessoas vacinadas então as coisas já voltaram meio que ao normal então quando a gente chegou aqui no dia seguinte, no primeiro dia a gente foi pra uma pool party, pra quem conhece de música eletrônica, foi o show do Chris Lake inclusive a gente encontrou o Brunão aqui, que nem tava combinado nem nada, e foi curtir essa pool party bom, e nesse mesmo dia depois da pool party e tal, a gente descansou um pouco, e a noite a gente foi em um restaurante muito da hora, que fica em frente a um show que tem numa fonte em um dos hotéis e aí, foi bem da hora curtir lá, porque a gente enquanto tava jantando, conseguia ver o show meio que de camarote que normalmente você teria que assistir da rua bom, seguindo isso no dia seguinte, a gente foi num buffet que a gente já tinha mostrado pra vocês no outro vlog que é um dos buffets mais incríveis da história da minha vida, que eu já fui, na verdade é o melhor não tem como eu pensar em outro buffet que é mais da hora que esse, mudou um pouco o cardápio agora meio que eles tem um almoço que é mais reduzido e no jantar, que é a parada toda master e aí lá você pode comer comida infinita de tudo que você quiser, o quanto você quiser é incrível a patroa já tá aqui, chegamos no buffet, né? eu tô aqui, eu já comi o terceiro prato exato, só pra vocês entenderem vai tá aparecendo pra vocês o meu primeiro prato só uma mistura de pizza, carne, queijo presunto de parma, o que eu vou mostrar pra vocês é tanta opção que a gente fica perdido se liga, vou mostrar cada área que tem aqui começa aqui, ó, que é o sushi é tudo bonitinho, aqui é um crepezinho temos as carnes mais carne, e aqui temos o acompanhamento tem mais umas coisinhas, é coisa infinita pão, pizza também, mas se liga aqui tem a parte de doce que realmente é o liwonk com tudo isso, você pode comer o quanto você quiser vou chegar lá pra você ver, mas vocês podem fazer tipo um crepezinho doce ali tem sorvete aqui, lá o outro lado vou mostrar pra vocês também aqui é o lado do sorvete pra gente ter isso aqui que você pode botar lá sabe é que é um lobo e aí na sequência desse dia, pra gente curtir aqui como maior de 21 a primeira vez da gente ir numa balada de Las Vegas a gente foi na XS, que também é a balada do hotel que a gente tá ficando porque ia ter o Diplo tocando e de novo, pra quem curte música eletrônica com certeza sabe quem é o Diplo e é muito louco porque onde a gente foi, que é essa balada na real é uma piscina do hotel e aí eles fecham a piscina, fazem uma estrutura bizarra, foi muito da hora e aí e aí e aí e aí e aí e aí aí depois ontem, nosso penúltimo dia aqui a gente foi curtir um pouco a piscina né, aqui do nosso hotel ver como é que era a vibe e tal então pra ficar um pouquinho tranquilo na parte da tarde e a noite a gente foi conhecer o hotel que é em frente ao nosso que é um novo hotel, a primeira vez que eu vim pra cá ele tá realmente aberto acabou de ser construído, muito da hora, maior futurístico basicamente foram os chineses que são donos daquele hotel lá trouxeram um bando de tecnologia louca, muito irado inclusive tem uma coleção de Rolls Royce bizarra dentro do hotel que eu gravei pra mostrar pra vocês bom galera, estamos aqui num outro hotel novo na Realty em frente ao que a gente tá ficando ele é muito moderno, muito louco como vocês podem ver já atrás de mim aqui a Rafa o mais importante e depois tem uma coleção de Rolls Royce aqui que eu nunca vi aqui tem muitos milhões alinhados, literalmente nesse cantinho do hotel se liga só quantos Rolls Royce tem aqui e o engraçado é que a placa deles é da Flora ou seja, todos eles vieram lá do nosso lado se liga quantos milhões tem aqui tudo da Flora, tem um que não dá Flora da Flora mas isso aqui eu nunca nem vi que doideira e aí a noite, a gente infelizmente voltou naquele restaurante que a gente também já mostrou pra vocês que basicamente se você não come o seu prato todo ou desperdiça você toma um tapa na bunda a parada que eu fui lá nem era pra eu comer porque a gente ia jantar eu e a Rafa em um outro restaurante e acabou que o Lucas ali deixou sobrar o dele me deu um pouco mais mordidas e aí quem se ferrou fui eu ou seja, eu também apanhei sendo que eu nem tinha comido mas não fui sozinho né, o Pedrão também foi lá pediu logo um triple pra comer, não aguentou e também apanhou olha a cara do menino, chegou um triple se ele não comer, ele vai ter que tomar uma tapa na bunda vai comer tudo Pedrão? vai comer, tem que aqui ó, monstrão Pedrão, não aguentou irmão? não aguentou e aí na sequência disso, eu e a Rafa a gente saiu de lá e foi pra um outro restaurante que tem uma cachorra uma cachoeira bizarra de bonita do lado de fora e que enquanto a gente comia a gente conseguia ver e eu nem sabia, mas tinha um show dessa cachoeira então também gravei pra vocês verem lá que é uma parada totalmente bem vibe Disney assim, sei lá, parece que tá vendo espetáculo, as cores mudam o projetor é na cachoeira, é uma parada muito louca e foi muito da hora a gente tá lá vendo todos os seus e aí por fim estamos aqui no nosso último dia que a gente basicamente tá arrumando as malas e tal vai dar uma passeada, vai jogar no cassino ainda que dessa vez o cassino não foi uma parada que me deu lucro eu botei a meta de gastar 100 dólares por dia a gente já tá no quinto dia, ou seja, eu teria perdido uns 500 dólares overall eu perdi uns 300, 400 dólares então assim, né, dias de luta, dias de glória essa viagem não foi tão boa na real ainda temos hoje, que eu ainda tenho os 100 dólares de hoje pra gastar quem sabe hoje pode me salvar ou não eu só vou pro precipício mesmo e perco mais 100 dólares mas é isso, espero que tenham gostado desse mini resumão da nossa viagem enquanto eu tava aqui e tenham acompanhado aí um pouco do que seria essas minhas mini férias e bom, agora eu tenho que terminar de fechar as malas aqui pra gente ainda poder aproveitar mais um pouquinho o cassino Primeira vez pro Pedrão, pro Búfalo me chamou no Búfalo agora ele vai ver a desgraça que é apostar nada 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 tá entendendo tudo nada ó, epa nada nada ó, ganhou e vinte só que você apostou em sessenta sem graça sem graça eu tô apertando, né é a placa que exibiu assim, ó paulo e aí Pedrão, terceira máquina já, como é que você tá aí? tá ruim tá ruim aí a situação? tá ruim também tá legal apostar, Pedrão? por enquanto não ela jogou seis dólares pra jogar, Pedrão seis dólares seis dólares como assim? tem que apertar sempre na beta menor ganhou nada com seis dólares não apertei os seiscentos? caramba é isso, cara essa máquina aí tá grande um sucesso eu tenho que ter vinte dólares ó lá isso né ó 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